Estamos começando hoje o novo... Estamos começando hoje o novo programa do Herman, na nova TVVP. Estamos com Twitter e Orkut, é só procurar e nos achar. Ah cara, eu ganhei texto aqui ó, uma pencheta pra segurar meus papéis aí. Cara, eu vou ter vídeo logo também, vai lá no site e olha. Beleza galera? Como diria um poeta, o mundo é uma viagem, cabe cada um encontrar o seu vagão. Pá, mas que frase é essa? Hoje, estou aqui no interior de Paralbé, vou entrevistar a banda Vitória. Eles já encontraram sua derrota, mas hoje estão no vagão certo. Vem pra Towner, banda Vitória! Ha! Beleza, tudo certo. Estou aqui com a Dilson, o administrador da comunidade terapêutica Criar Vitória. Também toca guitarra na banda. Cara, tem uma pergunta pra te fazer. Qual o grande peste hoje em dia? O crack, a maconha, o álcool, o que mais está impactando a sua situação? Tchê, hoje nós estamos assim. A gente tem atendido a 95 jovens aqui e 90% deles tem problema de dependência com o crack. Hoje o crack vem sendo uma droga avassaladora que vem destruindo a nossa sociedade. O Estado está infestado dessa droga. Tem uma banda também, né? Essa banda faz uma parte, é uma terapia? Como é que funciona essa banda aí? O lance da banda é assim, cara. A banda é um projeto de reinserção social. É um projeto que a gente, já desde o início, o Criar Vitória vai fazer 10 anos aí, em 15 de maio de 2010. Que bacana! Então, uma maneira que a gente achou de reinserir o pessoal, a galera que faz tratamento aqui. Então, como eu gosto muito de tocar, toco guitarra e ajudo a cantar na banda e tal. O meu filho que tem 13 anos é o baterista. E a gente foi inserindo ex-internos, ex-residentes na banda, cantor, baixista. Sem CD também, né? A gente já gravou um CD. Vamos fazer o seguinte, vamos ver essa galera tocando então. Vamos sair da Towner, vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, Diocê. Vitoria! Beleza, saímos da Towner e estamos aqui no estúdio. Pela primeira vez a TVVT sai da Towner. Estamos aqui com a banda Vitória. Diga o teu nome aí, galera. Essa galera toda vai dizer o nome aí. Pode começar pela ponta direita aí. Eduardo, contrabaixo. Meu nome é Eugênio Luzardo, faço beck vocal e violão. Meu nome é André, eu sou vocalista. Oi, eu sou a Dilson, toco guitarra. Eu sou o Réba, da TVVP. E eu sou o Bruno Soares, faço guitarra, baixa e solo. Beleza, essa galera vai mandar o som pra nós e essa música se chama Saia Dessa Ilusão. Vai lá, galera! Eu acredito que o mundo possa ser nacional. Onde as pessoas se vão livres, se tentar se destruir. De que adiante a eternidade, se não houver amor. Gosto nesta vida vem. Gosto nesta vida vem. Gosto nesta vida vem. Grande presença. Muito legal o som. Cara, Dilson, como é que tá sendo a... Como a galera tá reagindo ao trabalho de vocês? Que música, hein? Que swing, hein, meu? Muito legal a música. Pois é, cara. A gente vem fazendo shows desde o início do ano, assim. E o retorno que a gente tem recebido das pessoas é bastante próspero, né? A gente tá fazendo show, a galera vem gostando. Posso tocar o que eu quiser aí? Tem que cuidar com as letras e tal. É, a gente tem que ter um... Sim, tem que ter um parâmetro. É, porque é uma banda góspia, né? Seria legal tocar uma boa música góspia. É isso aí, galera. Tô com a banda aqui, Banda Vitória. Decidimos tocar uma música do Frejá, Segredos. Fala de amor e feridas. Todo mundo procura um grande amor pra curar sua ferida. Vamos fazer um som aí. Foi, Luizado. Eu procuro um amor que ainda não encontrei Diferente de todos que eu amei Nos seus olhos quero descobrir Tua razão para viver E as feridas dessa vida eu quero encomoar Beleza, acabamos de fazer um som lá dentro e quero dizer o seguinte, esse está sendo um programa voltado pro lado social. Estou aqui com a Dilso e quero saber o que mais a banda faz e quais os projetos da banda. Cara, sim, a banda, a gente tem um projeto, além de envolver os residentes aqui da fazenda, a gente leva a nossa estrutura para as periferias da cidade. É um projeto que se chama Banda Vitória Responsabilidade Social. Então a gente faz um show, né, e leva objetos, instrumentos alternativos, cambonas d'água, panela, maracanã, repnique, tarol, e ensina a criançada na periferia a tocar, sensibilidade musical e tal. Ah, bacana. Cara, seguinte, quem quer ganhar CD da Banda Vitória é só acessar lá meu videolog, tá? O Adilson, deixa um contato da banda aí pra ver como é que é, quem quer ver a banda tocando e tudo aí. Tá, pra contratar o show da gente é no 99562574 ou no www.criarvitória.com.br Muito bacana, pessoal, esse foi o programa social, hein. Herman na área. Valeu, Adilson. Feito. Rá!